Olha, aqui a passarela em Nossa Senhora Aparecida Passarela da Basílica Velha para a Basílica Nova Lá tem o bondinho, tá vendo o bondinho aqui ó? Ó, bondinho, olha lá Inclusive tem o preço do bondinho aqui O bondinho, passeio simples, adulto 26 Terceira idade 13 reais, infantil 13 Infantil de 0 a 5 anos grátis Agora tem o passeio completo Fica por 30 reais adulto, terceira idade 15 Infantil 15, infantil de 0 a 5 anos grátis Tá vendo lá o bondinho, olha lá, passeando Subindo lá, descendo É bacana aquilo, né? Aqui fica, ele sai do santuário Nossa Senhora Aparecida E aqui é a sede da TV Aparecida É o horário da tarde Tá até fechada ali a portaria, olha O horário da tarde, tem que ter almoço dos funcionários, acredito eu E a tarde também não tem muita audiência, né? A programação Olha aí, TV e rádio, rede de comunicação Aparecida, tá dando pra ver? Shalom, a paz de Cristo Jesus Pra você que acessa o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel Da rádio, canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã Não é isso?